Olá, Helper! Professor Denis da Helper Engenharia na área com mais um WESC Help pra você. O Helpfone tocou e eu vim aqui atender e responder a pergunta de mais um seguidor. A pergunta foi a seguinte, vale a pena fazer cursinho para fazer engenharia? Essa foi a pergunta do Ceres Brasil. Ele disse o seguinte, Cara, eu quero engenharia mecânica. Você acha que eu devo fazer um ano de cursinho para melhorar minha base? Ou entrar na faculdade esse ano? Isso é uma dúvida recorrente. Eu já recebi algumas mensagens similares a essa. E eu entendo que é uma forma do aluno buscar ajuda, buscar um apoio pra poder fazer o seu curso de engenharia. Só que eu acho que isso não é uma boa estratégia. Pô, professor! Por que você não acha que é uma boa estratégia? Porque é o seguinte, meu camarada, num cursinho pré-vestibular você vai aprender, olha só. Geografia, História, Biologia, Literatura, Química, Matemática, Física... E eu devo estar esquecendo alguma coisa ainda. São um monte de matérias. Um monte. E a maioria delas você não vai estar usando no seu curso de engenharia, ok? Então, você vai estar disperso em várias matérias, absorvendo um monte de informação que eu não sei se você vai absorver, na verdade, recebendo um monte de informação que eu não sei se você vai realmente absorver. E a maioria delas você não vai usar no curso de engenharia. Inclusive, muitas do que você vai aprender até na parte exatas, tá? Você vai aprender algumas coisas na parte exatas que você não vai estar utilizando no curso de engenharia. Então, eu acho que não vale a pena você fazer um cursinho pré-vestibular para fazer engenharia. Você tem que fazer o cursinho pré-vestibular para prestar o Enem, para entrar na universidade e tal. Isso que eu estou falando tem tanto sentido que tem muitas pessoas que fazem cursinho pré-vestibular e levam pau na engenharia. E vão mal. Eu tive aluno que fez cursinho pré-vestibular, foi fazer engenharia, reprovou e depois veio fazer curso comigo. Para aí sim ir bem na engenharia. Então, o cursinho pré-vestibular dele, inclusive no cursinho bacana em São Paulo, hein? Não é um cursinho meia boca não, é um cursinho bacana, que custa preço de universidade. Tem cursinhos que custam até mais caro que o curso de engenharia, né? Então, não acho que esse é o melhor caminho. Eu vou estar falando mais sobre cursinhos nos próximos vídeos. Inclusive, sobre cursinho pré-vestibular, eu vou colocar na área de dicas, o meu ponto de vista é sobre cursinho pré-vestibular. Não só para engenharia, mas no geral. Então, vai ter mais vídeos tratando desse assunto e aí vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo, deixar a sua dúvida aqui embaixo na área de comentários, que eu faço questão de ler todas. Não consigo responder todas, mas eu leio todas e as principais eu coloco aqui para você no AskHelp. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com seu colega e a gente se encontra no próximo vídeo. E aí